Amigos internautas, entre perplexo e acovardado, o Brasil assiste aos ministros do Supremo vilipendiarem a Constituição Federal. Logo eles, os ministros do STF, que deveriam ser os guardiões da carta magna. A mais alta corte do país formou maioria para a derrubada do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Não tem precedente nessa decisão. Não cabe ao Supremo validar ou revogar indultos concedidos pelo presidente da República. O presidente exerceu uma prerrogativa prevista na Constituição, sendo difícil apontar um vício formal ou controlar o mérito na concessão do indulto, exceto quando o beneficiário que tivesse sido condenado por crime hediondo, o que não é o caso. Isto porque a graça e o indulto são atos com conteúdo essencialmente político, de difícil controle jurídico. Poder-se-ia alegar que o texto que trata do indulto fora mal redigido e deixa margem para o presidente usar a medida do jeito que bem entender. Mas isso não cabe ao Supremo. Seria possível alterar o texto para que as condições do indulto fiquem mais específicas? Desde que respeitadas as regras da própria Constituição, certamente que sim. Mas isto é prerrogativa do Congresso Nacional. Não cabe aos ministros do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes diz que, embora previsto na Constituição, não é possível conceder indulto para atacar outro poder do Estado. No caso, o próprio Supremo, que havia decidido pela prisão de Daniel. Ora, se o cara está preso, foi a justiça que o condenou à prisão. E não se trata de falar que a condenação for injusta. Nada a ver. Mas o Daniel é um aliado do presidente. E daí? Não há vedação quanto a isso. Bolsonaro nem foi o primeiro presidente a indultar um aliado. Em 2014, a então presidente Dilma Rousseff concedeu indulto ao José Genuíno, que fora condenado no Supremo pelo crime do Mensalão. Em 2015, Dilma indultou os petistas José de Seu, Delube Soares e João Paulo Cunha, além dos ex-deputados federais e então aliados, Roberto Jefferson e o atual presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Todos também condenados no Supremo pelo mesmo Mensalão. Dilma errou? Não. Ela gira respaldada pela Constituição. Ah, mas o caso do Daniel, a sentença não estava transitada em julgado. E daí? Isso não é e nunca foi pré-requisito para concessão de indulto. Na década de 80, o presidente Sarney também concedeu indulto sem que a sentença estivesse transitada em julgado. Em respeito ao Estado Democrático de Direito, concedida à graça pelo presidente, não há o que fazer. A pena de restrição de liberdade não será executada. Já os efeitos secundários da condenação permanecem, conforme o que está definido pela súmula 631 do STJ. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extra-penais. E foi o que ocorreu com o Daniel Silveira. O doidivana foi solto, porém ficou inelegível. Tanto que tentou sair candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. O fato é que o Supremo está extrapolando suas prerrogativas e levando o Brasil a percorrer um caminho perigoso. O país encontra-se numa encruzilhada. As instituições democráticas precisam reagir antes que seja tarde demais. Sigamos em frente, com força e fé.